A Direção Mundial da Lactalisa anunciou nesta quinta-feira investimentos de R$ 104 milhões no Rio Grande do Sul. Os recursos destinam-se à expansão das plantas em Teutônia, Santa Rosa, 3 de Maio e Ijuí. O valor será aplicado no prazo de um ano. A atividade integra a agenda da Missão Governamental Europa, que se encerra nesta sexta-feira na Itália. O governador José Ivo Sertori destacou que os investimentos vão agregar valor à cadeia do leite. Acrescentou que as tratativas se iniciaram ainda em 2015 e são resultado concreto da missão. Estes investimentos durante este ano são importantes para a bacia leiteira do Rio Grande do Sul, porque vai agregar muito valor numa época de muitas dificuldades, mas nós sabemos que para as famílias de produtores de leite é extremamente importante, porque eles têm sempre uma renda garantida mensalmente. Por outro lado, também a agregação de muitos produtos, de muita tecnologia, de muita inovação e tenho certeza que o setor tem muito a ganhar com essa perspectiva. Conforme o diretor de Relações Institucionais da Lactalis para a América Latina, Guilherme Portela, a opção pelo Rio Grande do Sul se dá em razão do potencial de expansão da cadeia leiteira. A média de produtividade do Rio Grande do Sul por animal fica em torno de 10 litros de leite. E a gente sabe que com genética, alimentação adequada e suporte, a gente pode até triplicar essa média. Algumas regiões do Rio Grande do Sul, como a região noroeste, a produzem em média em torno de 22 litros. Mas se a gente pegar numa escala global do estado, a gente pode, a partir daí, ter o leite que a gente precisa para aumentar o nosso nível de industrialização que vai viabilizar esses investimentos. O secretário da Agricultura, Hernani Polo, enfatizou que os investimentos vão gerar mais renda, empregos e desenvolvimento no campo. Com esses investimentos, nessas quatro unidades que a empresa possui no Rio Grande do Sul, eles serão exatamente para produzir raqueijão, queijo, manteiga, leite condensado, produtos que agregam valor, que geram emprego e renda. E isso, sem dúvida, traz um aspecto muito positivo para a economia do estado como um todo, para o setor leiteiro, desde o produtor, porque é uma empresa a mais que vai precisar mais leite para processar e fazer essa transformação dos produtos. A empresa é considerada a maior captadora de leite do Rio Grande do Sul, com cerca de 22% do total produzido.